Lá estaria boa, poucos caem, migodado Tamo em ótimo estado, somos dois desperdiçados Você sozinha numa mesa, eu sozinho na mesa da frente Duas cadeiras do lado e ninguém do lado da gente Uma sofrência ao vivo Sabe o que significa isso? É que ninguém quer nós Eu finge que a lata é a boca da gata Você finge que o copo é a boca do boy Ninguém quer nós Pra chamar de bem, mas veja o lado bom Não há, não tem É que ninguém quer nós Eu finge que a lata é a boca da gata Você finge que o copo é a boca do boy Ninguém quer nós Pra chamar de bem Mas veja o lado bom Não há, não tem Mas veja o lado bom Não há, não tem Chama sanfoneiro Lá estaria boa, poucos caem, migodado Tamo em ótimo estado Somos dois desperdiçados Você sozinha numa mesa, eu sozinho na mesa da frente Duas cadeiras do lado e ninguém do lado da gente Uma sofrência ao vivo Sabe o que significa isso? É que ninguém quer nós Eu finge que a lata é a boca da gata Você finge que o copo é a boca do boy Ninguém quer nós Ninguém quer nós Pra chamar de bem Mas veja o lado bom Não há, não tem É que ninguém Ninguém quer nós Eu finge que a lata é a boca da gata Você finge que o copo é a boca do boy Ninguém quer nós Pra chamar de bem Mas veja o lado bom Não há, não tem Mas veja o lado bom Não há, não tem Obrigado, gente Obrigado, gente